Música Fala galera, beleza? Tomei para mais um vídeo do canal E bom galera, novamente estamos com outro comparativo de smartphone Mas só lembrando vocês que os nossos comparativos, é comparativos não, errei aqui Os nossos avisos que tinham no início do vídeo foram passados para o final, beleza? Então a gente vai estar dando início ao nosso vídeo, que foi o pedido do nosso amigo aí, o Drigo Mandando um salve para ele, vamos lá Bom, ele pediu para a gente trazer aí o J7 Prime versus o iPhone 5S Ele está com essa dúvida aí e a gente está aqui para dar um help Então vamos aqui iniciar o nosso vídeo Já vamos começar aqui falando de rede Temos rede 4G no J7 Prime e rede 4G no iPhone 5S Bom, só lembrando que eu decidi pegar a versão de 32GB só para a gente ficar com um pouco mais de igualdade Pelo menos na parte do armazenamento, não seria muito viável a gente pegar um iPhone de 16GB Então vamos aqui, processador, temos 1.6 GHz octa-core no J7 Prime Contra um processador de 1.5 GHz dual-core no iPhone 5S O Android, temos o 7.0 no J7 Prime E aqui no iPhone a gente tem o sistema iOS 11, o último update recebido pelo aparelho Falando do armazenamento interno, temos 32GB no J7 Prime e 32GB no iPhone 5S Lembrando, no iPhone 5S a gente tem versões de 16, 32, 64 e se eu não me engano 128GB Se eu não me engano Falando de tela, temos 5.5 polegadas no J7 Prime contra 4 polegadas no iPhone 5S Uma tela realmente bem pequena Para você que quer ter um iPhone com a tela um pouco mais avantajosa Teria que ser do 6 para cima do iPhone 6 Falando aqui da filmagem, temos um suporte a Full HD a 30fps no J7 Prime e no iPhone 5S Bom, temos aqui 7 pontos para o J7 Prime e 5 em 6 pontos para o iPhone 5S Vamos aqui para a parte 2 do vídeo Falando da proteção de tela, a gente tem o Gorilla Glass no J7 Prime e o Gorilla Glass também no iPhone 5S Falando das câmeras frontais, a gente tem 8MP com abertura f1.9 no J7 Prime E 1.2MP com abertura f2.4 no iPhone 5S Falando das câmeras traseiras, a gente tem 13MP com abertura f1.9 no J7 Prime Contra aí 8MP com abertura f2.2 no iPhone 5S Tanto na câmera frontal quanto na câmera traseira, a gente tem uma qualidade superior no J7 Prime Mas não deixando de lado a câmera do iPhone 5S também muito boa A empresa, a Apple, ela faz um bom trabalho na parte de software Para essa câmera ter uma qualidade apesar dos megapixels serem bem baixos Que não é uma coisa tão importante que a gente deve levar em relação Falando aqui do painel, a tela em si, a gente tem um painel IPLS Resolução Full HD de 1080 x 1920 com 401 ppi no J7 Prime Temos aqui uma tela IPS com resolução de 640 x 1140 com 326 ppi aqui no iPhone 5S Bateria, temos aqui 3300 mAh para o J7 Prime e 1560 mAh para o iPhone 5S É uma amperagem muito baixa Então provavelmente vai ter que andar com o carregador para qualquer lugar que você for E você pode ali não passar muito de 6 a 8 horas de uso Então tendo esse iPhone 5S a gente vai ter que segurar um pouquinho ali na bateria Falando de suporte a microSD Temos aqui 256GB no J7 Prime Que é um suporte muito bom E aqui no iPhone 5S a gente não tem nenhum suporte a cartão de memória Então comprando um aparelho, se você tem um cartão de memória vai ter que abrir mão dele Falando aqui de chips O J7 Prime ele é dual chip Então se você usa dois operadores ali, um para o WhatsApp E outro para um aplicativo como o Telegram por exemplo Vai ser muito útil Mas se você precisa de dois chips e está partindo para o iPhone 5S Você terá que abrir mão de um chip também Bom, falando aqui de TV digital Nenhum dos dois aparelhos tem suporte a TV Então temos aqui 11 pontos para o J7 Prime E 8 pontos para o iPhone 5S Agora a gente vai aqui para a parte 3 do vídeo Que a gente fala do hardware e poder de processamento Vamos lá O chipset presente no J7 Prime é o Exynos 7870 E o chipset presente no iPhone 5S é o Apple A7 Falando aqui da CPU Temos 1.6GB octa-core Com arquitetura ARM Cortex A53 Com 3 CPU de 1.2GB dual-core Cyclone ARM V8 No iPhone 5S GPU temos a Mali T830 Espera aí Nossa, eu coloquei números demais aqui na GPU É T830 Eu coloquei T8830 Mas considerando os erros Que eu mando esse projeto tudo num horário X Então eu acabo ali meio que perdendo o que eu estou escrevendo Então eu peço desculpa aí pelos erros Então alguns que estão presentes aí Beleza galerinha A GPU do iPhone é a Power VR G6430 É uma GPU com 4 núcleos Por isso aqui que os iPhones eles têm um desempenho muito bom em jogos Memória RAM Temos 3GB no J7 Prime E apenas 1GB no iPhone 5S Olha, apesar de 1GB O aparelho manda bem Porém no Android se a gente tivesse 1GB no J7 Prime Provavelmente o aparelho já estaria congestionado Por falta de desempenho e otimização Beleza? Então temos aqui 5.5 no J7 Prime E 4.5 no iPhone 5S Vamos partir aqui pra parte 3 do vídeo Parte 4 pra falar a verdade Que eu falo dos preços Bom, pesquisando aqui na internet Em média o J7 Prime pode ser encontrado por R$855 Galera, tem uma versão dele aqui Pra as mulheres que vão gostar Que a versão rosa Tá sendo encontrada por R$600 R$630 A versão rosa do J7 Prime Então o aparelho tá muito barato Já as outras cores Elas têm... Desculpa aí As outras cores Elas têm um diferencial no preço É um pouco mais caro Eu não sei por que a versão é rosa Ela tá mais barata em algumas lojas Provavelmente porque não conseguiu vender muito o aparelho rosa Já o iPhone 5S Eu consegui encontrar ele por R$879 Lembrando que é um preço ali de um aparelhinho Vendido no Walmart Já ele vende em outras lojas Praticamente zero pala A gente pode sair por R$1.100 Então, dois pontos aqui pro J7 Prime Pelo preço E 1.0 pro iPhone 5S Vamos pro parte 5 Somar as pontuações E falar pra vocês Quem ganhou Temos aqui 7.0 Mais 11 Mais 5.5 Mais 2.0 Totalizando aí 25.5 Pro J7 Prime Vencedor do vídeo Temos aqui 6.0 Mais 8.0 Mais 4.5 Mais 1.0 Totalizando aí 19.5 Pro iPhone 5S Então, Drigo Mano, você tem dúvida Entre os dois aparelhos Continue com o seu J7 Prime Só é válido trocar pelo iPhone 6 pra cima 6S Do 5S pra baixo Já não compensa muito Mas também você pode escolher o iPhone SE Então é isso aí, galera Vamos partir aqui pros avisos finais Então, bora lá Caso você não é inscrito do nosso canal de games Dá uma passadinha lá Que vai ter muito conteúdo bacana em breve A gente lançou um tutorialzinho lá Gameplay A gente vai estar trazendo Free Fire pra vocês aí Também tentar trazer o Pug de Mobile Beleza? E caso você queira participar Do nosso canal Do nosso grupo do WhatsApp Do canal Vago Gameplays Só tá acessando o link Que vai estar na descrição do vídeo também É isso aí, galerinha Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau